Este marco anuncia-nos o Conselho de... Conselho de... Conselho de... de Belas. Exatamente. Estão a ler muito bem. Conselho de Belas é o que este marco indica. E diz que o Conselho de Belas está a 24 km do Conselho de Mafra e a 15 km do Conselho de Lisboa. Conselho de Belas. Ainda aqui está o marco que anunciava o Conselho de Belas. Pois. E bom, as árvores vão crescendo e depois dividem-se em ramos quando já estão crescidas demais. Olhe, venha a Belas. Coma um fofo de Belas que é uma maravilha. Depois saia por esta porta e aqui, em frente a este edifício, há um jardim. E nesse jardim vai poder encontrar este marco que diz Conselho de Belas. Aliás, aqui neste passeio. Vai encontrá-lo neste passeio. Neste jardim que fica em frente à Junta de Freguesia, que é aqui à direita, este edifício. Conselho de Belas. E chegou a altura, na minha opinião, de Sintra se dividir em dois Conselhos. Sintra é gigante demais. Sintra não pode continuar assim, enorme. E mesmo se dividir ao meio, qualquer um dos Conselhos continua a fazer parte dos dez maiores Conselhos do país. Isto não pode continuar assim. Até porque a prática, esta prática está à vista. O resultado desta prática está perfeitamente à vista. Isto está mal. Andaram para aí a juntar freguesias, fazendo autênticos disparates. E o que deviam fazer era juntar Conselhos em alguns casos e dividir Conselhos em outros casos. Porque há Conselhos que devem indiscutivelmente juntar-se a outros, porque não têm população suficiente. E há outros Conselhos que devem indiscutivelmente dividir-se em dois. Sintra é um desses casos que vive ao Conselho de Queluz Belas. E rapidamente. Vitor Bull, gerente da Brisa Ambiente, empresa de ar-condicionado situada em Belas, especializada em ar-condicionado, ventilação e energias renováveis. Olá, sou o Pedro, dono da Bela Brasa. Vamos abrir agora. Por causa disso, vem cá que experimentar porque é que nosso chorasco é diferente mesmo. Escola de Condição de Belas. Responsabilidade, compromisso, profissionalismo. Porque sabemos que andar na estrada é uma atividade de grande responsabilidade, levamos o nosso trabalho muito a sério. Escola de Condição de Belas. A tua independência na mão. Churrasqueira Central de Belas. Os melhores assados na brasa. Frango, piano, entremeada, costeletas no vilho e secretos. Venha fazer-nos uma visita ou faça a sua encomenda através do telefone ou dos serviços de entrega disponíveis. Olá, eu sou o António Pires. Estou aqui no Forno de Belas com o fabrico próprio de pão e bolos. Se gostarem de ir ao Pedro de São Maritanos, venham visitar-me. Merceria de Belas. Os melhores e mais frescos produtos. Mesmo no centro de Belas. Venha visitar-nos. Loto Belas de Ângelo Oliveira Salgueiro, fundada em 1971, mantém-se no mercado com esta dignidade e com esta dedicação aos clientes até ao dia de hoje. Por isso mesmo, toda a gente gosta da motobela. Papelaria Aguarela, em Belas. Artigos de papelaria e tabacaria, jogos da Santa Casa, agentes, vimeca, jornais e revistas, livros escolares, gifts e payshop. Venha visitar-nos. e aqui é campeário. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí